Música Olha só quantos bebezinhos reunidos. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles vieram assistir a uma peça de teatro. Mas o lugar deles não é na plateia, é aqui no palco. Afinal, eles também são protagonistas dessa história. O espetáculo não propõe ensinar nada. Na verdade, a gente só cria um espaço agradável e um espaço adequado para essa faixa etária poder desenvolver e criar suas hipóteses. Assim como uma experiência para qualquer outra faixa etária, para um adulto, vir ao teatro trata-se de uma experiência estética. Trata-se de uma experiência onde o que interessa e o que se basta é simplesmente estar aqui. Estar aqui com outras crianças, com seus familiares e assistir um espetáculo que está pensado e direcionado a eles. Música É raro ter para essa idade teatro, né? Então, foi uma experiência nova para nós, para os pais. A gente conversou na escola com as outras professoras sobre a possibilidade de trazer os alunos, né? E a grande novidade, na verdade, foi poder trazer o público dos bebês, que são as crianças da escola. Então, nós trouxemos 27 bebês para participar desse momento. Música Pensar na produção cultural para crianças pequenas é pensar, primeiro é assumir que elas são sujeitos, que têm direitos, que têm direito a participar da cultura. Música O espetáculo começa todo neutro, com cores neutras. E as cores também vão se revelando, os objetos vão se revelando. São bebês bem pequenos, mas que coisas muito pequenas também chamam a atenção deles. Ou então, ao mesmo tempo, eles ficam fixados só num objeto que apareceu. E aquilo ali já é um grande espetáculo para eles. Antes de propor tudo, ansiosamente a gente observa e vê como eles propõem, como eles reagem. Foi surpreendente, porque a atenção, tanto da Isa quanto das outras crianças, né? Música Eles ficaram assim, petrificados. É uma reação em cadeia, né? Porque se um reage sorrindo, os outros sorriem. E se um aplaude, os outros naturalmente aplaudem. Música Sempre quando se pensa em algo para criança, já vem um pacotão na cabeça do adulto, que é um pacotão estereotipado de ideias que já se tem sobre a infância, que na verdade é o ponto de vista do adulto. Que é um ser incapaz, que é um ser que precisa constantemente da informação que vem do adulto. A primeira questão que a gente tem que construir e entender é que infância é uma invenção, né? Ela não existiu sempre na face da terra. O que existiu sempre foram as crianças. Não tem uma infância única, não tem um modelo de infância feliz, não tem uma única forma de viver a infância. A infância é plural. A partir daí, a nossa visão de espetáculo mudou. Não, nós estamos trabalhando com uma outra visão de infância que não é essa tradicional e esse tipo de entretenimento que é proposto para essa faixa etária. Música Os bebês, quando os bebês são pequenininhos, assim, tu identifica bem as ações deles, de se espiar, de se esconder, de se testar, né? De se tocar. Uma das coisas interessantes de observar é que as reações variam conforme a faixa etária dentro desse 0 a 3. E isso é muito bonito de ver, assim. Para alguns tem uma coisa mais visual, os outros já estão querendo tocar. E até mesmo para as atrizes, nessa especificidade, é ter que lidar que algo que bom é do teatro, que é terminar o espetáculo, vir agradecer e receber palmas. Neste caso, o espetáculo não termina com elas. O espetáculo termina com as crianças. Essa foi a primeira vez que eu trouxe a Martina para assistir uma peça de teatro, né? Eu não sabia que tinha essa interação, né? Que a gente subia no palco, enfim. E acho que foi muito legal. Ela já é maiorzinha. Foi muito legal! Foi muito legal, né, mamá? Ela já é maiorzinha, então ela percebe tudo o que está acontecendo, né? Foi muito legal, mas aí eu queria fazer de novo.